Ó, esse é o Fusquinha, o vovô vai dar umas dicas pra você como que você dirige esse carro aqui na hora que você vai fazer uma ultrapassagem, tá? Ó, quando você for fazer uma ultrapassagem de veículos, muito motorista inexperiente, às vezes sem malícia, ele está aqui atrás do veículo, ele quer fazer ultrapassagem aqui numa pista simples, ele dá seta, ele vai, logo que ele passa o veículo, ele já volta e acessa a frente do veículo. Algumas pessoas podem entender essa situação aqui como uma provocação, porque se você tem espaço pra pegar, fazer uma ultrapassagem dessa forma, você está indo aqui, você dá seta, você vai ultrapassar, o correto é isso aqui, ó, dá uma distância do veículo, você entra à frente, então é falta de prudência, falta de educação, quando não tem necessidade, o motorista faz essa ultrapassagem e passa na frente do veículo, entendeu? Então evite a pessoa entender que você está fazendo uma provocação. Se inscreva aí, deixa seu like e vamos junto.